Ele não recebeu, não tem si nem era uma grava Ele mesmo vai ter mais na história que não é de pé É o fim de julgador, sempre tem suporado Não tem si bem jogada, sim, só é e é Eu não tenho supor, não tem si bem jogado Não pego pra ninguém o nosso coração É o insolubro e não é daína atrás Mas o universo é esse que eu sei Não existe filha pra falar com ele Apenas o mundo tem hora mais pra arrancar Esse é meu Deus Que conhece a humanidade, não tem a vida por fora Esse é meu Deus O sol é da claridade, vem com a mesma folha Esse é meu Deus Não tem si bem, não tem si bem, é superior O futuro da ciência, ele se adormina Quem da medicina, ele é professor O porco, não tem si bem, é superior Não tem si bem, é superior O cego, não tem si bem, é superior O cego, não tem si bem O cego, a sabedoria É a lua, é superior O cego, na cara, o cego Não tem si bem, o cego O cego, eu quero ser O codo é da claridade E me casarei, seguramente Ae, com o rediço O guardo ele no ar É assim, ou em qualquer lugar E mandei o guardo ele Já meia do meu lugar É a sua terra O venho do dia Assim, ou em qualquer lugar E manda... É justo Esse é meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus, o sobrenaturalidade vem do que sua glória Esse é meu Deus, não se rende, não se vende, é superior O futuro da ciência, ele já domina, e a medicina ele é todo o tempo Esse é meu Deus, o seu Deus, o seu Deus, o seu Deus, o seu Deus Amém, amém. Amém.